O Plenário do Senado aprovou a criação da Letra de Crédito de Desenvolvimento, a LCD. Será um tipo de investimento de renda fixa semelhante à LCA, Letra de Crédito Agrícola, e à LCI, Letra de Crédito Imobiliário. E também será isento de imposto de renda para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas e pessoas físicas residentes em paraísos fiscais, a alíquota será de 15%. O título vai estar disponível em bancos e corretoras e será emitido por bancos estatais de desenvolvimento, como o BNDES. Os recursos devem financiar projetos de infraestrutura, indústria e inovação para micro, pequenas e médias empresas. O projeto é da Presidência da República e foi aprovado em maio pela Câmara dos Deputados. Entre os aspectos negativos, subsidiar juros implica em custo para o governo, que pode aumentar a dívida pública se não houver contrapartidas financeiras adequadas, bem como o aumento dos gastos governamentais com subsídios pode pressionar o orçamento público. Além disso, os bancos privados podem ser desencorajados a competir, pois não conseguiriam oferecer as mesmas condições favoráveis, o que pode reduzir a eficiência do sistema financeiro. O banco público não concorre para um banco privado por uma razão simples. Os papéis de bancos públicos no país é induzir o desenvolvimento nacional. Foi assim como foram concebidos originalmente. É para isso que existem atualmente. E é esse papel, esquecido em outros tempos, esquecido no tempo passado, para ser mais exato, esquecido no governo passado, que está sendo restaurado agora. Se colocar em prática esse LCD, tenha certeza que nós vamos ter uma abrangência maior e vai ter um valor agregado maior. Eu espero que os estados que hoje têm dificuldade de ter acesso ao crédito BDS, porque se você tem o setor agropecuário, o setor imobiliário, e no desenvolvimento onde o estado Amapá, do Amazonas, de estados como Roraima, Rondônia, que tem pouco ou quase nenhum crédito, e agora mesmo o Rio Grande do Sul, que vai precisar de muito aporte para que possa ser reconstruído. Eu espero que isso possa ajudar bastante. Os senadores também votaram a autorização para que sejam implantadas hortas comunitárias em terrenos da União. Os terrenos devem ser cedidos a famílias de baixa renda, organizadas em associações, cooperativas ou sindicatos. As áreas devem ser usadas para agricultura orgânica e produção de mudas destinadas ao paisagismo urbano.